Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com esse vídeo que vocês me pediram muito, muito, muito que é o Papai Noel Tilda. Tem vários Papais Noéis Tilda, aos poucos nos natais eu vou trazendo aqui pra vocês. Então hoje nós vamos começar com o primeiro Papai Noel Tilda. Pra você começar, você deve ir lá no meu blog, no rubiarubitarrom.com, imprimir os moldes, cortar. Existem alguns moldes que você vai precisar colar duas partes, lá tá explicadinho A e B, A e B. Você encaixa uma sobre a outra, passa cola e cola. Então é o caso do casaco e é o caso do corpinho com a parte de cima do corpinho e a cabeça. Então são os dois que vão precisar colar. Os tamanhos que estão lá no blog são todos folha A4. Então você tem que imprimir e ele vai sair num tamanho de folha A4. Mas só pra você ter uma noção, esse casaco mede 31,5cm. Então se você imprimir e o seu casaco tiver com 31,5cm, é sinal que tá tudo ok no tamanho. 31,5cm colado, tá? Colado na primeira tirinha pontilhada do molde. Outra coisa importante, você tem que imprimir também, mais uma vez, essa parte pra você recortar o bolso. Nós vamos precisar desse molde do bolso em separado. Então você faz uma outra cópia desse aqui e corta o bolso. Hoje eu vou usar ele todo em vermelho, pegando a sugestão do livro Tilda mesmo, que ele é inteirinho, vermelhinho a roupinha. A gente só mescla os tipos de tecido, que no caso eu vou usar esses três. Esse que eu achei maravilhoso, que parece que é bordado em ponto cruz. Eu achei muito lindo esse aqui. O de bolinha e o vermelho liso, tá? São inspirados bem mesmo no livro. Então você vai criar o seu próprio, ou nas cores vermelha, ou na cor que você quiser. Nós vamos começar passando pros tecidos o corpinho, os bracinhos e as perninhas. As perninhas vão ficar no tecido de poá, os bracinhos no tecido vermelhinho, porque é como se ele tivesse com uma manga comprida. E aqui no tecido do corpo, você tem que fazer esse detalhe aqui. O que é isso? Você costurou uma parte do tecido vermelho numa parte do tecido cor de pele. Você emenda aqui os dois tecidos, passa a costura, abre bem com o ferro, passa bem. Então você vem com o molde. Essa linha pontilhada tem que tá certinho nessa divisão aqui dos dois tecidos. Então você posiciona direitinho e risca todo o molde. Não se esqueça que nós vamos fazer isso em dois tecidos. O tecido é duplo. Então essa emenda, você tem que fazer duas vezes. E também observar lado direito com lado direito do tecido. Nesse caso, o meu tecido não tem lado avesso, então facilitou muito o processo. Então vale a pena você observar e escolher um tecido que não tenha avesso. Fica mais fácil pra você manusear, fazer essas costuras e o tecido duplo. Depois que passou o molde, prende bem com o alfinete. E nós vamos passar uma costura sobre a linha que nós acabamos de desenhar. Bem devagar, principalmente nessa parte do narizinho. Que o Papai Noel, Tilda, tem narizinho e fica uma gracinha também. No caso do corpinho, essa parte aqui fica aberta. E da perna e do bracinho, essa parte fica aberta. Uma coisa muito importante pra te falar, é que como são duas cores bem diferentes, o vermelho e o cor de pele. E nós vamos encher bem, pra ficar bem firme. É muito interessante que você use as duas cores de linha. Então aqui a vermelha e aqui uma branca mesmo, tudo bem. Ou begezinha, se você preferir. Então depois de costurado, é só cortar, deixando mais ou menos meio centímetro a volta toda. Agora nas partes arredondadas, nós vamos vir dando os piquezinhos. Pra na hora que a gente desvirar, ficar certinho. Depois que você cortar e der os piquezinhos, eu vou te dar uma dica pro narizinho ficar bem, bem firminho. Nós vamos vir, você vira aqui, porque aqui a gente não tem o desenho do molde. Você pega um pouquinho assim, de plumante, e coloca na direção do nariz. E nós vamos vir com a máquina, por aqui por trás que a gente tem o desenho. Nós vamos vir passando a costura aqui, prendendo essa espuminha aqui. Tá vendo que ele fica assim? Fica meio espalhadinho, não tem problema. Na hora de desvirar, você vai ter já um pouco de plumante aqui, que ajuda o narizinho a ficar mais firminho. Agora é só desvirar, com muito cuidado e muita atenção, aqui em cima. Aqui ó, eu vou até diminuir um pouquinho da curvinha aqui de cima, da ponta do chapéuzinho. Deixei bem pouquinho de sobra de tecido, pra não ficar um pelote lá em cima do gorrinho. Aqui, todos eles desvirados, fica assim, bem amassado, parecendo uma linguicinha mesmo, né? Mas não tem problema, porque nós vamos encher com plumante bem cheio, pra ele ficar bem firmezinho. Pro molde da calça, nós vamos dobrar um tecido assim, ao meio. Nessa dobra aqui, você vai colocar o molde aqui, riscar o molde e cortar o tecido. Quando você abrir, vai tá assim. Nós vamos fazer dois desse aqui. Depois que fizer os dois, os dois, você vai vir com o ferro, fazendo uma dobra de um centímetro, mais ou menos. Que é essa dobra aqui, essa marca que tem aqui no tecido, é a dobra. Então, você dobra, dá mais ou menos um centímetro e passa bem com o ferro. Depois que passar bem com o ferro, vai posicionar lá do direito com o direito do tecido e fazer duas costuras aqui, olha. Uma de cada lado. Lembrar sempre de dar o retrocesso no início e no fim. É um pé de máquina, vem contornando aqui. Depois que costurar, você vai abrir ao contrário o tecido. Vai deixar ele assim. Olha como ele já é uma calça. Aí, então, nós vamos fechar essas duas perninhas da calça. Você alinha bem aqui a barra e passa uma costura aqui, um pé de máquina, nos dois lados, fechando aqui a calça. Quero te mostrar aqui pra você observar bem a costura. Você vindo com a costura reta, sempre observa dela finalizar nessa costura que você já tinha feito. Senão, vai ficar um buraco aqui. Tá vendo? As duas costuras, olha, fica certinho ali, se encontram ali certinho. E agora, então, é só desvirar essa calça. Aqui, olha, todos enchidinhos e nós já colocamos todos. O bracinho desse é um pouquinho diferente do vídeo do corpinho da Tilda que eu já trouxe aqui pro canal. Vou deixar aqui embaixo pra você, pra você saber como que a gente colocou as partes. Só o bracinho, que é um pouquinho diferente o formato, mas o modo de colocar é o mesmo. A dica que eu dou sempre é prender com o alfinete os pezinhos juntos pra ficar certinho na mesma altura. Então, agora, nós vamos vestir a calça. A calça, nós vamos pregar agora, dá uma dobradinha aqui e nós vamos pregar com pontinhos aqui. Não precisa ser invisível porque vai tudo tampar, a gente vai pôr o casaquinho. E aqui na perna, a mesma coisa. Você vai pregar de forma que ela fique assim, parecendo bem fofinha. A gente vai fazer a voltinha como se fosse um fuchico. Você vem alinhavando toda a volta. Depois que alinhavou, você puxa bem e dobra assim pra dentro, puxando bem. E aqui, então, nós vamos pregar na perninha. Olha, ele fica com essa aparência fofa aqui, franzidinha. Mas ele tá inteirinho pregadinho na perninha. Então, a gente faz a mesma coisa aqui. E aqui você prega normalmente, só pra ficar fixo. Desse jeitinho que ele tá, nós vamos reservar e começar a fazer o casaquinho. Pro casaquinho, nós vamos cortar dois retângulos que quando você dobrar, caiba o molde nele. Porque nós vamos cortar que nem a calça, dobradinho. Você vai separar também dois retângulos de entretela. Não importa que fique um pouquinho maior, posiciona bem. E vem passando com o ferro pra colar essa entretela no avesso do nosso tecido. Depois que colou, nós vamos cortar esse excesso da entretela. Nós vamos tirar. Vamos cortar seguindo o quadradinho do nosso tecido pra deixar os dois do mesmo tamanho. Com os dois retângulos assim, nós vamos dobrar no sentido do comprimento, posicionar o molde e riscar o molde aqui. Nós vamos fazer isso nos dois. Depois que você passar o molde, alfineta e corta bem na linha que você acabou de desenhar. Assim, olha, quando você desalfinetar, você vai ter duas partes assim. Essa é uma frente e nós vamos fazer a mesma coisa que vai ser a parte de trás. Agora, você vai pegar um pedacinho assim pequenininho de tecido duplo. Pode ser dois pedacinhos ou assim como eu fiz, que tá dobradinho. Desenha o molde do bolso, que é esse que tá aqui no casaco. Você tira uma cópia, recorta. É esse o molde. Você desenha ele aqui e nós costuramos inteirinho. Então, nós vamos cortar, deixando meio centímetro de sobra de tecido. Lembrando de dar os piques nas partes arredondadas. E aí, pra desvirar, nós vamos separar os tecidos aqui. Assim, olha, separa assim. Tenha certeza que tá separado. E corta um pedacinho num dos lados. E aí, por aqui que nós vamos desvirar. Então, nós vamos passar bem passadinho. Não tem problema isso aqui, porque isso vai ficar escondido. Vai aparecer só essa parte de cima. Aqui, um com a tirinha e o bolso, que vai ser a parte da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos colocar direito com direito dos tecidos. E vamos costurar somente aqui no ombro. Passa um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. Aqui estão as mangas. Depois que você passa o molde das mangas pro tecido, corta. E vai fazer aquela dobra que também tá no molde de mais ou menos um centímetro. Dobra pra dentro, pra ele ficar assim, pro lado de fora. Então, nós vamos pegar as duas mangas e vamos posicionar aqui, que nós já costuramos o ombro. E nós vamos costurar com o lado direito pra baixo. Aqui e a outra aqui. Então, nós vamos costurar essas duas mangas aqui, nesse semicírculo. É assim que prega a manguinha. É meio chatinho de fazer, mas veja. Sobra bastante tecido aqui, mas é assim que prega. Pra de frente, olha, ficar assim. Agora, nós vamos dobrar a manga, lado direito com o direito, alfinetar. E juntar as duas partes do casaco, alfinetar também. E nós vamos passar um pé de máquina, fechando aqui a manga, até onde você puder chegar. E daqui, da cava do casaco, até o final, passa um pé de máquina também. Vai fazer isso aqui dos dois lados. Olha, aqui tá aberto. Você junta a manga, prende com o alfinete. E vem aqui, vê bem certinho a pontinha. E alfineta, assim. Não esquece de dar o retrocesso nas pontas. Tanto aqui, quanto no final aqui. E aqui também, pra ficar arrematado. Depois é só desvirar do avesso. Agora, nós vamos pegar uma tira de 3 centímetros por 1,40 e vamos, bem no meio dela, nós vamos fazer ponto alinhavo, bem largos mesmo, até o final. Pra gente franzir essa tira inteirinha. E aí, você vai pegar o casaco e nós vamos colocar, costurar, aqui na barra. Então, você distribui. A agulha ainda tá aqui do franzimento, olha. Então, você vai distribuindo o tecido franzidinho, de uma forma igual, na volta inteira. E aí, você vai costurar aqui. Eu acho que a mão fica melhor, pro babadinho ficar todo assim pra cima. Então, você vem nos meios aqui e dá um pontinho com a linha. Vai dando um pontinho e prende bem na volta inteirinha do casaquinho. Nós vamos colocar esses lacinhos como enfeite na frente do casaco. É muito simples de fazer. É a mesma fitinha que nós já pregamos no casaco. Então, você vai separar 4 na medida de 8 centímetros. Vai juntar assim, como se a gente fosse fazer um laço de fita grande mesmo. Dobra assim, como um lacinho já. Pega uma linha comum. Prega os 3 juntos aqui. E vai passar a linha dando voltas aqui no centro. E prendendo bem. Depois, você vem aqui atrás. E arremata passando por trás de toda essa linha que a gente enrolou. Prende bem com o nó. Arruma assim daí o lacinho, olha. E aqui tá mais um. Esse aqui vai ser o protetor de orelhas. Que a gente vai colocar junto com o chapéu do Papai Noel. Então, a gente precisa de um quadradinho, um retângulo assim. Uma tirinha. Do tecido da mesma cor do chapéu. Dobra ao meio. Passa o molde. Assim como está. Desvirar, alfineta e nós vamos passar uma costura sobre essa linha. Inteirinho também. Não precisa se preocupar com a abertura. Desse jeito aqui. E aí, pra desvirar, nós vamos fazer a mesma coisa com o bolso. Separar os dois tecidos. Cortar de um lado e desvirar. Depois que desvirou, olha. Eu fiz toda essa abertura aqui. Pra conseguir desvirar as duas pontas aqui. Depois que você desvirou, passa bem com o ferro. E nós vamos vir novamente com a linha de bordar. Mesma que a gente usou no bolso. E vamos vir fazendo um ponto alinhavo só nessa parte aqui de baixo. Olha, assim. Com esses pontinhos, bem na parte de baixo. E deixa a linha aqui presa. Nós vamos colocar já assim. E eu falo de deixar a linha pra gente já prender aqui atrás. A gente põe assim e dá uns pontinhos aqui pra prender com a mesma linha. Aqui, eu prendi com o alfinete. Já costurei aqui atrás. E preguei também na cabecinha pra ele ficar bem fixo. Aqui tá ele, então. Com o negocinho de orelha. De calça. Tudo certinho. Vamos colocar, então, a capa nele. Pra fazer a barba, eu vou usar essa lã. Que é a mesma lã que eu uso pro cabelo da Tilda. Eu vou usar na cor branca, né? A barbinha dele. E eu peguei assim. Deixa eu achar o meio agora. Assim na mão. E fui girando. Depois eu amarrei aqui em cima. Simples assim. E agora, aqui onde a gente amarrou essa parte, vai ser o nosso guia pra colocar a barba. Então vem bem abaixo do nariz, dando alguns pontinhos aqui pra pregar no rostinho. Não esquece de subir com a barba um pouquinho dos lados. Pra dar essa sensação de barba. Quando você já colocou, que você sabe a altura que ela vai terminar. Então você mede dois centímetros, mais ou menos, pra baixo da barba. Pra gente colocar o primeiro lacinho. E depois a gente distribui de uma forma igual pelo restante aqui. Você pode colar com cola quente ou fazer uns pontinhos. Eu tô dando os pontinhos porque eu tenho medo da cola quente ficar muito grosseiro nessa roupinha. Então olha, eu passei aqui o primeiro. Prendi. Não vou nem dar nó. Porque eu já vou colocar o outro. Eu medi, tinha dado quatro e meio centímetros. Então mais ou menos aqui o próximo. Então eu venho. A agulha já tá até aqui dentro. Pego o lacinho. Coloco aqui. Prendo ele aqui. Aí sim, seguro. Só puxo a agulha. E tá preso. Aí agora no último lacinho, fica mais fácil arrematar. Porque tá aqui na pontinha da capinha do Papai Noel. Pra fazer o rostinho, é o mesmo esquema do rostinho tilda. Então nós vamos centralizar os olhinhos com o alfinete. Eles são bem juntinhos mesmo. Não são tão separados. Tá vendo? A gente marca assim. E vou passar um pinguinho da caneta permanente. Tomando muito cuidado com a barba. Tem que fazer depois que coloca a barba. Pra gente conseguir medir tudo. Inclusive o blush. O blush, eu vou usar um cotonete. E passar bem devagarinho. Sem encostar na barba. Muito cuidado aqui. Esse Papai Noel tem um enfeitinho que é um tamborzinho. Que vai tá nessas duas páginas que eu imprimi. Eu vou disponibilizar pra vocês lá no meu blog. No rubiarubitaron.com Nós vamos usar essas duas partes e essas duas partes. O restante você pode guardar pra você e fazer num outro projeto. Mas nós só vamos usar esses dois. Pega um papel que seja assim, mais grosso. Ou você cola num papelão pra você conseguir fazer. Tem que ser um papelão meio mole. Porque a gente vai fazer ele redondinho. Vou te mostrar já como que a gente vai fazer. Aqui as partes cortadas. Olha aqui esse círculo. Corta todo aquele branquinho de dentro. Então nós vamos começar com esse que é a parte de dentro. Então é muito simples. Você vem e cola aqui com cola normal. Cola branca. Depois, essas partes aqui. Você tem que dobrar esse beijinho. Porque nós vamos colocar aqui em cima. E colar nessa parte aqui. A gente vai fazer com essa parte. E depois com a parte aqui de baixo. Depois que você fez ele assim. Colou tudo. Você vai pegar uma fitinha. De qualquer cor. De 40 centímetros de comprimento. E nós vamos colar aqui por dentro. Que ela vai ser a alça do nosso tambor. E agora pra cobrir todo esse avesso. Nós vamos colar essa parte aqui por cima. Tampando depois onde tá escrito. Assim. Fechando. Observando bem as linhas. E fechando com cola. Olha o trabalho. A arte do Fábio. Que fez pra mim. Os batuquinhos. Não sei como é que chama isso. Era um palito de dente. E ele fez assim ó. Foi lixando, lixando. Pra criar. Olha que lindo. Tá faltando os acessórios. Mas eu vou colocar depois. Que eu colocar agora nesse suporte. Porque ele é feito. Pra ficar assim. Em pé. Então. O Fábio fez pra mim esse suporte. É um quadradinho de madeira. Ele furou aqui. Com uma furadeira. E colou com cola branca mesmo. Agora tá bem firme. Então nós vamos usar isso. Pra ficar em pé. Pra isso. Nós vamos ter que fazer um furo. Vai ter que abrir um pouco da calça. E perfurar o corpinho dele. Pra isso ficar bem centrado. Pra ele não ficar nem pra frente. Nem pra trás. Nem pros lados. Pra ele ficar retinho. Parado em pé. Então. É bom abrir com uma tesoura. Um pedacinho da costura aqui. E nós vamos torcendo assim. Perfurando o corpinho dele. No meio aqui. Da perninha. Onde a gente costurou. Então fica fácil. De colocar. Porque foi pontinho a mão. Que nós fizemos. Aqui eu coloquei ele no pedestal. Aqui no pezinho. Na sola. Eu pinguei duas gotinhas. De cola. Pra ele ficar com o pezinho assim. Bem certinho. Bonitinho. Se você não fizer. O bumbo. Né. Ele vai tá pronto. Aqui. Você pode perguntar. Né. Olha. Pode ser que desfie. Já começou a desfiar. No livro. Ele é todo desfiadinho. Então. Fica bonitinho sim. Se desfia. Tá. O bombinho tá aqui. Que a gente fez. Que gracinha. Gente. Então a gente põe. Com muito cuidado. Porque é papel. Né. Passa o bracinho dele aqui. Aqui. E esse lindo que vocês viram. Que o Fábio fez. A coisa mais linda do mundo. Nós vamos colocar no bolso. Mas como eles são pequenininhos. Eu também vou colar. Eu vou passar um pinguinho de cola. Pra colar ele bem no início aqui do bolsinho. E também. Conforme o livro. Né. Que eu tô seguindo. Tudo direitinho. Nós vamos colar a mãozinha dele aqui. Em cima do bombinho. Agora sim. Terminadinho. Nosso Papai Noel Tilda. Eu tô super feliz. De ter feito. Era um projeto que eu queria fazer. Há muito tempo mesmo. E graças ao apoio de vocês. E incentivo. De me pedirem pra trazer aqui. Eu fiz. É um projeto que vale assim. Ouro. Porque é muito delicado. Bem trabalhoso. Então. Tem muito valor. Qualquer projeto artesanal. Qualquer coisa feita com as mãos. Tem muito valor. Não é verdade? Toda a nossa energia é passada. Através do nosso trabalho. Todo o nosso carinho. O amor. Então. Merece ser feito com muito carinho. Merece ser guardado. Com muito carinho. Essa lindeza. Tá pronta então. Se você fizer. Não esquece de me marcar com a hashtag. Natal da Rubita. Que eu vou adorar ver. Quais tecidos que você usou. A carinha. Que ficou seu Papai Noel. Porque por mais que você faça. Seguindo a mesma coisa que eu. Ele vai ficar com a sua cara. Muito obrigada pelo carinho. De terem ficado aqui comigo. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.